8 horas e 40 minutos, estamos de volta com o Sul Notícias, nesta manhã de sexta-feira, sextou hein gente, e é 1º de julho, estamos no primeiro dia do segundo semestre e vamos conversar de perspectiva, você precisa evoluir, sair do lugar comum, buscar uma oportunidade, criar uma oportunidade, encontrar uma oportunidade de inovar, de fazer diferente e de encontrar uma opção, uma alternativa de tornar a sua vida ainda melhor. E eu estou aqui, recebo aqui a Jirlene Castro, que é gestora de inovação lá da Unesc, e ela vem conversar comigo sobre um evento que vai acontecer lá no campus aqui de Araranguá, os benefícios e campos de atuação do profissional de podologia. É uma roda de conversas, da qual vão participar a professora Gabriela Borges Silva, a professora Ângela Soares e o coordenador Aron Cardoso Fabri. Isso vai acontecer no dia 4, também conhecido como próxima segunda-feira, às 14 horas na Unesc aqui de Araranguá. Eu queria conversar com a Jirlene, agradecendo sua presença, por estar aqui, é a primeira vez que eu converso com você, fico muito feliz porque amplio o meu campo de conhecimento. Ele vai acontecer no dia 4 e qual é o objetivo desse evento, essa roda de conversa, esse ambiente, quem pode participar dele e qual é o formato desse evento que vai acontecer. Bom dia. Tá certo. Bom dia a todos. Bom dia, né, telespectadores. É um prazer estar aqui, mais uma vez, trazendo a Unesc, né? Então, este encontro, ele vai nos auxiliar porque nós recebemos ali no polo e quando nós estamos interagindo, as pessoas às vezes... Aí eu gostaria de começar uma carreira, mas eu não sei exatamente, né, que área. Então, nós estamos iniciando, principalmente agora, no mês de julho, diversas rodadas e painéis falando de carreiras. Como você muito bem falou, eu acho que o melhor investimento é investir, né, na gente mesmo e, assim, pensando o futuro. Então, esse painel, essa roda de conversa vai ser para falar sobre as oportunidades de carreira da podologia. Então, vamos estar aguardando a todos no polo aqui da Unesc de Araranguá, na próxima segunda-feira, dia 4, às 14 horas, justamente para desmistificar, dizer assim, se eu entrar na carreira, que é uma carreira técnica, né, em podologia, quais são os campos de atuação? Então, nós vamos falar de oportunidades de carreira, o que exatamente faz um podólogo. Algumas pessoas têm perguntado, já é para as pessoas que têm formação, né, não justamente, aquelas pessoas que gostariam de entender o que faz um podólogo e, de repente, ver aí uma oportunidade de trabalhar na área, né, como um profissional. Então, justamente, o despertar do conhecimento para esta área. É, mover-se na direção de algo que possa contribuir com o desenvolvimento, né. Pessoal, porque esses dias eu conversava com um amigo e ele dizia, ah, eu não vou participar de processo político, porque o governo não mudou a minha vida. Mas aí, o que ele fez para a vida mudar, né? Não há nenhum governo que vai mudar a nossa vida. Quem vai mudar a nossa vida somos nós, com nossas ações e com o que nós queremos para ela. Mas então, eu vou te fazer uma pergunta, o que faz o podólogo? Então, o podólogo, só pegando um gancho dessa sua fala, ontem eu li uma frase que eu achei bem interessante, que cada um de nós vem fazer algo específico e intransferível. Então, assim, o sucesso da nossa vida, da nossa carreira, só depende de cada um de nós. Então, a busca por, né, o sucesso depende das ações que fizemos agora. E a gente vê um monte, uma quantidade interminável de pessoas, ou talvez até incontável, né, de pessoas que não conseguem isso, de encontrar aquilo para o que ela veio fazer, interminavelmente, né? Então, e aí também é o nosso papel que nós vamos... De gerar essa oportunidade. Exatamente. Contando, assim, ó, este evento, que é o Reforço Convites, é uma possibilidade de você conhecer um novo caminho. Então, o podólogo é o profissional que cuida da saúde dos pés. Os nossos pezinhos, às vezes, estão lá abandonados, né? É preciso dar atenção, porque se nós pensarmos em toda a nossa locomoção, toda a nossa vida, né, depende dessa parte que nos dá liberdade. E aí a gente pensa, tá, eu vou te cortar um pouquinho, porque Deus já vou... Sim, sim, fique à vontade. Aí o negócio de pé, então, tem a ver com pedicure, manicure, essas coisas, e isso é só para mulher? Ou o homem também tem problema no pé? Quais são os problemas do pé? Então, inclusive, tanto da parte dos cuidados, quanto da parte, assim, de se tornar um profissional, né? O público masculino tem... está em crescente. Nós estamos num momento onde o público masculino entende dos cuidados, né? Estamos evoluindo nessa parte, assim, do autocuidado. E aqueles, né, se me permitem aqui, aqueles que são casados, a esposa, assim, vai lá cuidar de pé. Existem esses casos também. Vou te fazer a pergunta assim, por exemplo, unha encravada, frieira, chulé, essas coisas, todas isso envolve o trabalho do podólogo. É um trabalho técnico. Ele é clínico, então? Ele também é clínico. Todas essas possibilidades que você citou, eu acho que o mais comum, é onde leva as pessoas, muitas vezes, a procurarem um profissional dessa área, é aquela bendita ou maldita unha encravada, porque aí ele provoca a dor. Mas tem aquelas pessoas que têm o joanete, aquele calo que fica mais pesado, fica machucando. Que forma, eventualmente. E a questão da limpeza, da parte estética. Estética no sentido, assim, de deixar remover as peles velhas, as peles mortas. E o campo de atuação de um profissional formado nessa área, ele é bem amplo. Pode ser um profissional autônomo, né, que tenha seu próprio ambiente para atender os clientes. Podem trabalhar em salões de estética, spa, salões de beleza. Por exemplo, para este evento de segunda-feira, nós convidamos um nicho bem ampliado, por exemplo, de estética e salões de beleza. Porque para esses profissionais que já têm, né, o seu salão, uma clientela... E tem um fluxo de pessoas, né? Exatamente. Então, aí é uma possibilidade de ampliar uma oportunidade de negócio, de um outro nicho de atividade, um outro produto que agrega valor ao estabelecimento. Pode trabalhar, por exemplo, você falou, se os homens podem trabalhar, podem. Por exemplo, o homem pode trabalhar até na parte dos navios, esses navios de turismo, pode oferecer esse tipo de trabalho, aí tanto masculino quanto feminino. Um cruzeiro, né? Um cruzeiro, né? O cara está no cruzeiro e daí ele tem lá um podólogo atendendo, a pessoa pode aproveitar e fazer o atendimento lá enquanto está passeando e tal. Exatamente. Enquanto a mulher pode fazer o pé, enquanto o homem vai jogar no cassino, ou vice-versa. Ou vice-versa, não é? Ou vice-versa, exatamente. Também na área esportiva... E o curso de podologia? Ele é um curso técnico. É o tempo de duração dele e a Unesca aqui em Anaguá oferece o curso? Sim, é um curso técnico, então o pré-requisito é ter concluído o ensino médio, né? Ele é um curso de duração de um ano e meio e nós ofertamos esse curso, sim, aqui. Já estamos com várias turmas já em andamento de podologia. Demanda laboratório, isso, alguma coisa nesse sentido? Ou é mais uma parte mais técnica? A teoria é focada dentro do contexto? Existem as duas formas, né? Existe a parte teórica, naturalmente, e existe a parte que é presencial e técnica em laboratório. E esse curso é um curso que nos permite, nós da Unesca e da Unesca, como uma universidade comunitária, nos permite ofertar esse serviço de forma gratuita à população. Já vemos há um ano e meio, dois anos, basta a pessoa ir lá no polo, fazer a sua inscrição, e quando começa a parte prática, o grupo que está lá se formando atende a comunidade de forma gratuita. Ah, perfeito. Então, a aula prática do aluno, do curso, é com pessoas... É, a parte final já da formação deles, eles... Tipo assim, é um ano e meio, né? É um ano e meio. Eu imagino, nos últimos seis meses o cara já vai lá trabalhar... É como uma residência de medicina, não é? Exato, exato, exato. A habilitação desse profissional, ele exige mais alguma coisa ou o próprio curso já o torna um habilitado a isso? Por exemplo, trabalhar num hospital, por exemplo, um hospital que tenha alguma necessidade nesse sentido. Ele sai formado como um técnico em podologia que o habilita a trabalhar no hospital nesta área. Então, é uma formação na área de saúde. É, exatamente, é isso, de saúde. É uma formação técnica na área de saúde, ele pode trabalhar em clínicas, hospital, tem a própria consultório, atender a domicílio. Exatamente. E pode fazer o que ele quiser, o universo é infinito. Asilos, ou seja, aonde você imaginar que tanto na parte de estética ou de cuidados... Falando de cuidados de saúde, por exemplo, o cuidado especial com os pés do diabético, né? Tem que ter todo um cuidado especial. Então, existe um tratamento específico para pessoas que têm diabetes para cuidar dos pés. Então, também entra um pouquinho mais nicho e mais aprofundado na área de saúde. Eu vou te fazer uma pergunta, não tem que ter um... Ah, qualquer pessoa pode aprender, não tenha dúvida. Também não tenho dúvida de que qualquer pessoa pode aprender. Mas não tem um viés, um pouco de vocação também, porque de repente ele vai encarar uma encravada, inflamada. Se ele tiver um pouquinho de repulsa naquilo, tem que ter um pouco de... Ou isso é possível, é passível de se habituar com os serviços? Eu acredito até com base nos nossos alunos, né? Que estão... Estatístico, né? É, estatístico. Geralmente, quando as pessoas estão indecisas que caminho seguir, o que nós recomendamos? Dá uma olhadinha. Quais são as cadeiras? Quais são os saberes que esse curso vai ofertar? Aí a pessoa já consegue se visualizar. E aí um conselho que eu uso para mim mesma, assim, eu me vejo realizando aquilo, eu vou sentir feliz? Exato. É o que eu estava pensando agora. Porque eu vou me formar em algo... Será que eu me vejo lá em cima de uma unha encravada, trabalhando? Esse é o sentimento que tem que trazer... Exatamente. E o que nós vemos, que os profissionais que estão ali se formando, eles têm paixão por aquilo que fazem. Então, assim, eu acredito que você falou a palavra vocação, eu acho que às vezes o destino só não nos confrontou com a nossa vocação. É por isso que é importante participar dessas rodadas, né? Desses eventos. Aí a importância dela, né? O valor dessa rodada para você ir lá e poder ter uma aproximação com a base daquilo que é a atividade. Eu tive uma fala muito interessante de uma das nossas alunas, que ela disse assim, eu descobri a minha vocação. Eu achei isso muito interessante. E foi uma dessas conversas que levou ela a conhecer uma área que até o momento ela nem conhecia. E pode até ser que a vocação dela seja ampliada no espectro do atendimento da saúde, do atendimento pessoal das pessoas, em função disso. E eu acho até possível e real que isso aconteça e até salutar que as pessoas possam se identificar com uma atividade. Porque às vezes, como eu falei, passa milhares de pessoas que passam pela vida fazendo coisas das quais não gostam, porque não tiveram a simples insight de ir atrás e descobrir coisa nova. A gente tem que pensar assim, ó, eu vou me tornar bom em algo que eu vou ser lembrado. E aí eu preciso gostar disso, porque eu serei lembrado por esta área. Claro que a vida nos apresenta diversas oportunidades, né? Entendo. Depois, esse é um curso técnico, depois tem as graduações, pós-graduações, mestrado, doutorado, enfim, a gente aprende até os últimos suspiros, né? Sim, sim. Então, a gente pode migrar por outros caminhos. Mas eu vejo que é isso. E aí, para depois, ou não, né? Participando da rodada ou não, ou se interessando em saber, basta ir no polo da Unesc aqui em Adanaguá, buscar informações sobre o curso, a inscrição, a participação, como se inscrever. Todas as informações vão lá. A questão do vestibular para isso, não, ou tem, como é que funciona? Não, assim, o único pré-requisito realmente é ter concluído o ensino médio. E ter vaga o suficiente, né? Exatamente. Se não tiver vaga o suficiente, não vai dar. Qual é a quantidade de vagas que tem? Nós estamos ofertando aqui 50 vagas no polo, né? E ela é por semestre? Ela é dividida em três semestres, porque a duração total é de um ano e meio. As aulas são todos os dias? Não, e aí, como ele é um curso semipresencial, existe a parte de ter um ano e meio, que é feita online e as aplicações de laboratórios são feitas presencialmente. A flexibilidade de horário e de... Dois dias por semana, então, é presencial. Então, pode haver até três grupos simultâneos. Exatamente. Se houver 150 pessoas simultâneas, se houver o número de interessados suficientes, inclusive, é um sábado. É, e aí já faço convite quem ficou interessado, né? Porque agora, em agosto, nós já vamos ter a formação, a entrada para uma nova turma. E já tem alguma turma concluindo? Já concluiu alguma? Então, estamos agora para concluir no final do ano. A primeira turma. Daqui do Polo de Araranguá. Daqui do Polo de Araranguá. Muito legal. E essa impressão de quem está fazendo parte disso. Legal fazer um... Nós podemos até trazer o próprio aluno, né? Para falar, para dar o seu parecer. Grande sugestão. Já fica aí, pautada, né? Para você trazer um aluno de podologia, para a gente conversar dele. A impressão que ele tinha antes, o que ele tem agora, né? Eu acho que é tão legal. E até, na rodada de conversa, de repente, um aluno aí para poder conversar e dar um depoimento sobre isso. Que tem uma foto dentro desse convite, que ele vai trabalhar com materiais até médicos, clínicos mesmo. Exatamente. Como bisturi, bisturi, essas coisas. Uma série de instrumentos que são propícios mesmo para esse cuidado. E essa instrumentalização, ele também recebe dentro do curso a forma correta de manusear, de manipulando esses instrumentos. E depois, onde ele consegue adquirir isso, né? Porque ele tem que criar um... Sim, sim. É como formar um consultório médico, na verdade, né? Ele vai ter todo o conhecimento até, assim, de atendimento consultório, da profissão, não só da parte técnica, mas também da parte, né? Do cuidado do seu cliente, da gestão. A própria gestão administrativa, né? Porque se o cara não souber administrar o negócio, ele pode ser um ótimo podólogo, mas vai ser um péssimo administrador de si próprio. É, administrar a própria carreira, inclusive, não é? Exato. A carreira, como promover-se e tal, no caso de trabalhar autonomamente, né? É, existe uma das disciplinas justamente, assim, para que eles tenham este olhar, né? Quais são as oportunidades. Aquela veia empreendedora, assim, ah, eu quero ter meu próprio consultório. E tem aquelas pessoas, não, eu gostaria de ser autônomo e trabalhar para diversas empresas, ter mais mobilidade. Os mais aventureiros, assim, eu vou, por exemplo, tivemos alguns alunos que participam da parte esportiva. Então, lá, nos times de futebol, aí viajam lá, cuidados dos testes atletas. E é muito, né? Porque os atletas estão sempre usando, é, quem joga o futebol no passado, as chuteiras eram muito duras. O meu pai tinha unhas horríveis, porque, por causa do calçado, assim, é muito apertado, então usavam faixas. Isso mudou muito agora, até o tecido, o material que é feito, as chuteiras é mais macio. Mas, antigamente, era um couro, era couro duro, era couro de boi mesmo. E a parte, principalmente a parte de esporte, onde, né, soa muito o pé e o sapato fechado, aí tem as micoses. É mais, aí vai para a área da saúde, do cuidado da saúde mesmo dos pés. Aí, toda essa informação, no próprio atendimento, né, os profissionais vão passar para o paciente, para o pessoal que está sendo atendido, de determinados tipos de meia, o que evitar, né? Pode haver algum, algum tipo de material que, que possa causar alguma, não rejeição, né, mas uma alergia, alguma coisa assim, uma reação que gere alguma doença. Nesse momento, principalmente, que nós estamos no frio, geralmente, nós temos sapatos mais fechados, né, algum tipo de meia de nylon, ela provoca um suor e aí é um ambiente fértil para as micoses, né? Exato. Que aí afetam as unhas, a saúde das unhas. O tecido sintético, essas coisas que possam gerar. E aí, então, todas essas informações vão ser passadas para o paciente no momento do atendimento. Dicas de saúde também se pede. E o profissional sai preparado para isso. Eu creio que é uma excelente oportunidade. E, inclusive, para... Eu acredito que logo poderão haver funções dentro da saúde básica nisso. Porque eu acho muito interessante que a saúde básica tem atendimento de podólogo. Eu não sei, de repente, até já tem, eu não sei, né? Eu estou pagando aqui de burro. Mas, assim, ter dentro das... É um dos campos de atuação. Eu não sei... Das unidades básicas de saúde. Exatamente. É uma possibilidade, sim. Porque é uma coisa básica. A pessoa, principalmente em situação de vulnerabilidade social, ele está numa situação de não poder contratar um profissional para isso. E ter um profissional de podologia dentro da unidade básica, no posto de saúde, para atender isso. Aquela micose da criança, aquela frieira. A gente sempre, quando era pequeno, era aquela frieira mesmo. Tem que ficar coçando. A própria... Os maus cuidados com o pé, que não lava direito. A criançada anda descalça, joga bola. Aí sai para a escola com aquele dedo sujo, aquela unha. E nós passamos, eu acredito, também por uma transição. Agora você falou da infância, né? Uma transição cultural. Eu acredito que o cuidado com a saúde, naturalmente, sempre. Mas o cuidado com os pés. Às vezes nós não damos o valor devido a essa parte do nosso corpo que nos permite a liberdade de ir e vir. Exatamente. Então tem que ter uma atençãozinha. Saindo do campo estético, né? Que geralmente a gente já pensa mais, como você falou, na questão estética. Isso não. Isso é da saúde mesmo. Do cuidado com a saúde das unhas e dos pés. Eu vou dar até uma sugestão aí para os gestores públicos, tanto da área da saúde, os secretários municipais, quanto os prefeitos, para que eles olhem por esse aspecto do podólogo que, nesse primeiro momento, eu não creio que em uma cidade pequena haja uma demanda para ter um em cada unidade de saúde. Mas ter um, um periodicamente, que vai lá atender uma vez por semana, as demandas programadas do município, eu acho importante. As cidades maiores, cidades maiores, é claro que daí sim, na concentração urbana há mais incidência. Tudo é proporcional à demanda, né? Mas aí uma dica legal, porque é uma necessidade. Eu fico pensando, já transportando, vendo os problemas que podem acontecer, principalmente nas pessoas com mais idade. Eu acho que é um nicho, não um nicho de mercado, mas uma incidência maior de atendimento, é na pessoa de mais idade. As pessoas que têm nos procurado ali no polo para participar desses atendimentos são os mais variados, de crianças, de todas as faixas etárias, né? Está vendo? É uma necessidade que as pessoas têm e que não sabem que têm. Então, o curso de podologia é criar uma necessidade que o município não sabe que tem. E aí, reforçamos, então, né? Quem tiver mais curiosidade... Segunda-feira, dia 4, 14 horas, 2 da tarde, vamos mandar uma equipe lá para acompanhar e fazer uma abordagem. Até, de repente, se tiver os alunos lá, já dá para entrevistá-los lá. Roda de conversa, os benefícios e campos de atuação do profissional de podologia. A roda de conversa, vão participar as professoras Gabriela Borges Silva e Ângela Soares, e o coordenador do curso, ele é o coordenador do curso, Aaron Cardoso Fabri, de todos os cursos técnicos. Obrigado pela sua presença aqui, minha querida. Foi um prazer. E estaremos lá e fica a pauta para a gente trazer um formando, quem sabe, do final do ano, para colocar já essa perspectiva pré e pós, a participação no curso técnico. Muito obrigado, desejo sorte e sucesso lá, estamos aqui à disposição. Sempre digo aos nossos entrevistados, nós somos uma emissora mantida por uma fundação que tem como ideal a educação e o serviço social. Por isso, a importância de estarmos aqui sempre, abrindo espaço e conversando com todas as possibilidades e oportunidades que existem de aprimoramento, evolução e orientação da comunidade. Muito obrigado. Obrigada. Vamos ao intervalo e voltamos com a previsão do tempo. Se o Coutinho te vê aí, a gente já conversa com ele, se não, vou trazer uma conversa com você aí sobre uma mudança de conexão do seu carregador de celular. A Anatel quer que todo mundo tenha o mesmo tipo de conector. Duro vai ser convencer a Apple a fazer um conector do jeito que a Anatel quer. Voltamos após o intervalo.